Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Bia Ensina. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma linda cestinha, aproveitando aqueles potes de margarina que vocês têm em casa. Vamos lá? Pegue um tecido da sua preferência. Vamos passando cola quente e forrando por toda a volta. Vá passando a cola aos poucos, porque ela seca rápido e o tecido precisa ficar bem colado. Caso não tenha cola quente, também dá super certo com a cola instantânea. Dobre o excesso do tecido para fora, bem esticadinho. E vamos colando também. Não deixe nenhum pedacinho sem cola, para que não fique dobras no seu tecido. Meça o fundo do potinho no tecido e recorte bem certinho, para ficar um acabamento perfeito. Olha só que lindo que fica. Reserve. Para a parte de fora, você vai precisar de uns três sacos de pó. Corte tiras de aproximadamente quatro centímetros. Fá torcendo eles, bem apertadinho. Faça isso com todas as tiras. Deixe um pouquinho do tecido aparecendo, para ficar mais bonitinho. E vá colando por todo o potinho. Lembrando de deixar as tiras bem encostadinhas uma na outra, para não aparecer a estampa do potinho. Repita esse processo, até cobrir o pote todo. Repare como esse papel torcido, fica parecendo aquela corda de sisal. Dá um efeito super legal, né gente? Você pode usar isso, para fazer vários artesanatos. Para a alça, iremos precisar de uma garrafa pet. Pode ser da transparente, ou daquelas coloridas. Corte uma tira de aproximadamente um centímetro. O comprimento, você vai definir do seu gosto. Se você quiser uma alça maior, corte uma tira maior. E aí, é só repetir o processo. Enrolando a corda de papel, por todo o comprimento da alça. Depois, é só colar. Fique bem atenta para colar os dois lados da mesma altura. Nesse momento, pode passar um pouco mais de cola. Assim, vai dar mais firmeza a sua alça. Reserve. Pegue uma tira do mesmo tecido que você usou. Dê uma vincada nas pontas, para o lado de dentro, para não correr o risco de desfiar. E cole por toda a lateral. Depois, faça um lindo lacinho. E é só colar. Estou apaixonada por essa cestinha. Olha só como dá para fazer coisas lindas, usando somente materiais recicláveis. E esse foi o resultado. Ficou bem legal, né? Nem parece que é potinho de margarina. Se vocês gostaram, deixe nos comentários e curta esse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.